Música Quem passa por Monção é impossível não reparar neste magnífico palácio, mas no passado quem aqui vinha contentava-se apenas com a vista por trás dos portões. Hoje as portas estão abertas e já é possível descobrir o Palácio da Brejoeira. Música Comigo neste momento tenho Emílio Magalhães, que é o administrador do Palácio da Brejoeira e que é de certa forma também responsável por esta abertura ao público ao fim de tanto tempo. Como é que está a correr? Sim, é verdade, está a correr muitíssimo bem, ultrapassou em parte as nossas expectativas. Isto quer dizer que passado um ano já passaram por cá mais de 25 mil pessoas, o que nos deixa orgulhosos. Primeiro porque conseguimos ir ao encontro dos anseios de meia parte das pessoas que gostariam de conhecer o Palácio da Brejoeira e isso era quase impossível. E depois porque também, enfim, nós ajudamos aqui ao desenvolvimento do comércio em geral no Conselho, essencialmente, de Monção. Quem aqui vem, há muito para ver. O Palácio é enorme, mas são muitos os pontos de interesse. O Emílio conhece o Palácio com uma palma de mão, por isso, a quem está lá em casa, qual era a rota da visita que aconselharia? Aquilo que eu aconselho é, efetivamente, claro, o interior do Palácio. Seguidamente, visitar os jardins, o bosque. Poderá, dentro do bosque, visitar a ilha que nós chamamos a Ilha do Amor, que é muito, enfim, é um local paradisíaco. É romântico. É romântico. Visitar as vinhas, depois, a Adega Antiga, essencialmente. E assim fica feita a visita por completo? Sim, assim fica um conhecimento quase geral, não só do património em si, o Palácio da Brejoeira, mas também de tudo aquilo que está à sua volta. Ora, como o Emílio, há bocado, acabou de nos explicar, aqui as vinhas são um dos aspectos essenciais a visitar. E é aqui que nasce um dos tesouros do Palácio, o vinho do Palácio da Brejoeira. Sim, aqui nas vinhas são 18 hectares, que nós denominamos o segundo jardim. O alvarinho do Palácio da Brejoeira é um vinho como qualquer outro, só que há uma dedicação que nós pomos logo nas vinhas que se vai depois definir não só na Adega, mas também no estágio e depois no consumo final. Para nós, essa dedicação é alguma coisa que nós tratamos há mais de 30 anos e que, efetivamente, tem sido o orgulho do Palácio da Brejoeira. E o certo é que um dos momentos altos de qualquer visita é que, no final, é possível aprovar essa dedicação, não é? Sim, hoje já é possível. Desde programada já se consegue fazer provas. E isso também tem ajudado, não só ao conhecimento do património, mas também ao conhecimento do vinho, porque há alguns, nomeadamente, estrangeiros e, nomeadamente, também imigrantes, que, efetivamente, têm oportunidade de o degustar e depois, enfim, voltar a consumir. Ou seja, é um duplo cartão de visita que toda a gente tem mesmo que conhecer. É, sem dúvida. É indispensável unir o património ao ícone do alvarinho, que é o Palácio da Brejoeira. Depois de tudo o que já vimos, antes de se ir embora, não resista a passar aqui pela Avenida das Tílias. Isto porque, além da beleza do cenário, o aroma que aqui se respira é maravilhoso e inesquecível. Por isso, já sabe, se vier a monção, marque na agenda e venha aqui ao Palácio da Brejoeira, pois as portas vão estar sempre abertas para receber a sua visita.